salve salve galera pessoal olha o que eu vou apresentar para vocês hoje essa cachoeira linda para caramba ela fica aqui na terra de Itaipaba né indo para Petrópolis aqui já é Petrópolis no caso mas a cachoeira é muito bonita e eu vou estar mostrando para vocês aqui nessa cachoeira incrível galera olha que show só nos caçadores de aventura você tem a oportunidade de ver essa cachoeira linda demais olha que show tá saturada a imagem mas na hora que eu começar a gravar o vídeo vocês vão ver que a imagem vai ficar papo demais e é isso aí galera vou fazer aquele vídeo para você se inscrever no canal curtir compartilhar comentar ative o sininho interagem o máximo possível que a gente vai estar passando muita coisa boa hoje a aventura é de Cachoeira galera o lugar é muito bonito muito top incrível e isso aí galera olha que show e espetáculo da natureza E agora a gente vai para a parte alta de agora galera estamos chegando aqui galera olha que show top demais olha que galera Olha só a tisca da garota Agora, galera, a gente vai para a parte alta da Cachoeira, hein? Se liga que daqui para frente agora é punk. Aqui separa os homens dos meninos. Vamos tentar acessar o meio da Cachoeira aqui primeiro, para depois a gente ganhar a parte alta. É isso aí. Agora, essa aqui é o pé da segunda Cachoeira. Por que eu quis vir aqui? Porque é muito bonito aqui. Aqui a gente está dentro da Cachoeira, galera. Cachoeira. 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 Depois de lá, embaixo, você pode colocar aquele lado ali, o barco esquerdo. E agora a gente vai para o lado direito agora. E vamos subir. Acima. Galera, eu vou dar um pause aqui, para não ficar muito grande a filmagem, tá? Então, agora que bora. É, já estão muito alto. Olha, as árvores lá de baixo, mas está aparecendo só a copa das árvores. Então, isso quer dizer que a gente está chegando no alto da Cachoeira. O ideal era vir aqui com uma corda, mas como eu nem vim para fazer a Cachoeira na parte alta, então, eu vim despreparado. Mas, com todo cuidado é pouco, então, porque aqui já teve uma vítima aqui, fatal, aqui mesmo, ó. Vou mostrar para vocês. A pessoa escorregou daqui, ó. Tá lá embaixo, ó. Tá aqui mesmo. Então, tem que ter um cuidado enorme aqui. Eu vou tentar ir dentro do mato aqui, porque dentro do mato é tranquilo aí, porque ali tem uma árvore, eu vou segurar na árvore. Aqui, ó. Isso, galera. A árvore está bem baixa, ó. Que show, hein, galera. Olha que show. Cachoeira. Vocês vão ver aqui. Os caçadores de aventura. Bora comer, galera. Vamos dar mais uma ida até ali em cima. e depois a gente finaliza pelo menos. E é isso aí, galera, ó. Sai daquela beirada ali. É uma área de risco enorme. E agora vamos ganhar essa parte final aqui. e depois vamos fazer a descida. Vamos ver se ainda tem mais alguma coisa aqui. porque da outra vez eu subi aqui, mas eu não lembro. Porque faz muito tempo que eu vim aqui. Então... Vamos voltar fazendo a exploração de novo aqui, pessoal. Então... que nós vamos fazer a descida. Mas vamos fazer. E aí vamos precisar. Vamos lá. Olha que show. Parece a janela do céu, né? Dá pra tirar a foto aqui da janela do céu. O risco é total, né? Que show. Essa aqui é a parte alta da cachoeira. E é isso aí, galera. Vamos já começar a me despedir de vocês, né? Já vi um vídeo maneiro de uma cachoeira top. E vou terminar o vídeo nessa parte baixa, porque eu nunca vi aqui, não. Nessa parte baixa é a primeira vez. Então, por isso que eu quero finalizar aqui, ali, depois daquela queda ali. Vem comigo. Muito bonito aqui, tá vendo? Gente, mas tá escorregando muito. Eu tô descendo e esquiando aqui. Pra vocês terem uma ideia de tão escorregadinho que tá isso. Ó, nossa. Tá sendo muito escorregadinho. Aqui é bem bonito, hein? Gostei daqui. Olha. Ferreira bonita. Ferreira bonita. E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos vocês, né? Um agradecimento especial pra você que chegou até o final desse vídeo. Sintam-se abraçados. E... O conteúdo de hoje foi de cachoeira, galera. Top demais. Ligar muito bonito. Gravamos... Ó, viu? Quase que eu caí. Gravamos em Petrópolis hoje. Satisfação enorme. E até o próximo vídeo, galera. Vou tentar subir aqui. Por isso que eu quero finalizar antes de subir, porque... Tá muito escorregadinho. Se eu vou botar o celular no bolso, se eu cair não tem problema. Valeu, galera. Forte abraço.